Neste vídeo, vamos prosseguir a abordagem iniciada no vídeo anterior relacionada com a liderança na comunidade. Vimos no vídeo anterior que é importante o estabelecimento de alianças, ou seja, a liderança adulta deve ter os jovens como aliados no esforço de, por um lado, prosseguirem com o processo de liderança da comunidade e, por outro, transmitirem, por assim dizer, o testemunho. Vimos que os adultos ajudarem os jovens no processo de desenvolvimento da sua liderança é muito mais do que um processo democrático. Acaba sendo, em última análise, um esforço em que os adultos garantem a sobrevivência, isto é, a continuidade da comunidade enquanto entidade inserida num espaço cuja continuidade ou descontinuidade deve naturalmente motivar a que os seus membros tomem decisões que digam respeito a garantir que as próximas gerações continuem naturalmente a usufruir de uma série de conquistas de gerações passadas. No que diz respeito, concretamente, ao desenvolvimento da liderança juvenil, é importante, como nota prévia, termos em conta que a liderança juvenil é um processo. O jovem não se torna líder da noite para o dia, ou seja, de repente, de pé para mão, como se diz em linguagem popular. O jovem torna-se líder depois de um processo gradual e, muitas vezes, longo, em que, por um lado, observa como é que os outros líderes, geralmente adultos, desenvolvem o seu trabalho e como é que estes interagem com os liderados nas diversas situações, sejam situações normais, pacíficas ou situações de crise ou de conjuntura. Os grupos podem desempenhar um papel vital no apoio aos jovens para que estes possam crescer e desenvolver competências necessárias ao alcance do êxito nas suas vidas. O jovem adulto possa assumir a liderança primária no grupo, no espaço comunitário, como estamos aqui a abordar. Parte do papel do líder adulto consiste em promover a apropriação do grupo e dos jovens, à medida que este se vai estabelecendo. É a expectativa nossa que haverá, a partir de um certo momento, ou a qualquer momento, alguns jovens enérgicos, com energia, conforto e compromisso com o grupo, que, com apoio do adulto, possam, de fato, servir como pessoas de contato para o grupo, de modo a assumirem a responsabilidade pela organização de atividades e eventos do grupo e garantir, evidentemente, a participação em reuniões para que estas decorram sem dificuldades. O processo de desenvolvimento da liderança em juvenil passa por uma série de fases e etapas. e nós temos a identificação de potenciais líderes como uma fase inicial dentro deste processo de desenvolvimento dos futuros líderes da comunidade e, como tal, por extensão da sociedade. É provável que alguns líderes, existem, no grupo, alguns líderes em destaque. E estas são as pessoas que cumprem os compromissos. Têm as suas capacidades, mas também estão dispostas a, e são capazes, mais do que isto, de envolver outros de forma significativa. para não se sentirem, não se sentirem, não se sentirem confortáveis no voluntariado, embora, ou melhor, ainda continuando, estamos a dizer, não é? As pessoas que, dentro deste grupo, se sentem, digamos, lideram, desenvolvem o seu trabalho dentro de um esquema de responsabilidade próprio, estão dispostas e são capazes de envolver outros de forma significativa e têm tempo suficiente para reservar para o planeamento. No entanto, como estamos a dizer, alguns jovens poderão não se sentir confortáveis no voluntariado, embora, de facto, tenham muito para oferecer, pelo que poderão precisar de encorajamento e de treino para assumirem novos papéis num grupo, ou seja, na comunidade. Proporcionar oportunidades para assumir papéis menores em reuniões e uma forma de baixo risco de deixar os jovens testarem ideias, aprenderem com os outros e verem aquilo em que, de facto, são bons ou são competentes. Uma pequena atividade permitiria, isto é, ao líder observar os jovens e vê-los em ação. Estamos a falar daqueles jovens que, evidentemente, oferecem, não só oferecem-se a si mesmo para estarem em serviço do grupo, da comunidade, mas também oferecem sinais claros de potencial para a liderança. Então, o líder deve procurar competências diferentes nos seus membros no global e valorizar estas diferenças. Alguém que tenha muita energia a nível do grupo, ser franco, pode ser bom a falar em público, mas pode precisar de ajuda para não dominar o grupo. O líder tem, então, essa responsabilidade, porque liderar um grupo, no esforço naturalmente de ajudar membros do grupo com uma série de características distintas a poder e contendo ser líderes, é um processo que requer muita e muita ponderação e cautela para não permitir que os ditos melhores do grupo acabem por, de certa forma, controlar, dominar o grupo, tendo em conta que o grupo não deve ser uma espécie de esfera para ensaiar ditadores, de forma alguma. que o grupo não deve ser uma espécie de esfera para ensaiar ditadores, de forma alguma. Pode ser bastante útil discutir qualidades, discutir qualidades das pessoas do grupo em que serem sido líder, em que o líder faz o seu trabalho, pensam que fazem, ou melhor, é importante discutir qualidades as pessoas, as pessoas do grupo pensam que fazem um bom líder. Podem fazer um brainstorming, ou uma chuva de ideias, na qual elaborar uma lista de qualidades e perguntar ao grupo quais são as qualidades mais importantes para eles, sobre o líder, sobre a liderança. E é preciso que o líder se lembre de que ninguém tem todas as características do líder. Qualquer pessoa que esteja interessada em servir como líder, deve ser capaz de identificar os seus pontos fortes como líder, assim como as habilidades que gostaria de desenvolver, sem dar muita ênfase para os aspectos negativos da personalidade e do perspectivo líder enquadrado no grupo. Mais uma vez, é importante que o líder lembre-se que o seu papel é de apoiar. Por exemplo, pode trabalhar com jovens sobre habilidades de facilitação, ou seja, habilidades que visem facilitar reuniões, workshops, seminários, por exemplo, desenvolvidos a nível do espaço em que o grupo se acede. Mas é importante que o líder deixe os jovens encontram suas próprias palavras e estilo. A questão da comunicação. Existem parâmetros fundamentais para que uma comunicação seja eficiente e eficaz. No entanto, não existe uma fórmula que nos diga que, que garanta que toda a gente vai seguir uma espécie de abordagem ou mecânica uniforme do processo de comunicação. Conquanto, o mais importante é que aquele que vai, que comunica, que facilita, desenvolva o essencial que lhe permita ser compreensível aos outros e, naturalmente, à sociedade no seu torno. Evidentemente, o processo de desenvolvimento da liderança juvenil tem os jovens como líderes de informação. O jovem não se torna líder, como dizemos, da noite para o dia. É um processo. Há um processo de formação que ocorre dentro do grupo ou dentro dos grupos, que é fundamental para que esse jovem consiga assumir o seu papel, como acontece na corrida de estafetas. Como sabemos, na corrida de estafetas, o primeiro atleta entrega o bastão ao segundo atleta que vai correr e, depois de percorrer uma distância definida, vai entregar o bastão ao outro atleta até terminar e, naturalmente, a prova. significa que, no processo de formação de líderes jovens, observa-se algo parecido. Ou seja, os adultos entregam um bastão para os jovens que observam o requisito de voluntariarem-se para liderar e, naturalmente, para aprender como se faz este processo, como é que se lidera. As oportunidades contínuas de prática e de feedback conduzirão à confiança e ao crescimento no seio grupal. À medida que os jovens se desenvolvem nestas funções de liderança, é importante que o líder do grupo, da comunidade, certifique-se de reconhecer as suas realizações, tanto pessoais como públicas. Isto passa por dois pontos fundamentais. Primeiro, o envolvimento dos jovens é essencial para a criação de políticas que apoiem eficazmente o seu desenvolvimento saudável. Os jovens têm perspectivas criativas e um conhecimento, em primeira mão, inestimável, ou seja, importante, fundamental e indispensável dos seus ambientes escolar, doméstico, comunitário e de trabalho, que devem ser considerados no desenvolvimento de projetos relacionados com a juventude. Além disso, este é o segundo ponto, o envolvimento dos jovens na advocacia é essencial para a preparação da próxima geração de cidadãos e líderes cívicos. Notemos bem a expressão de líderes cívicos. A participação na tomada de decisões é uma das pedras angulares ou dos pilares das abordagens de desenvolvimento dos jovens que procuram, efetivamente, a apoiar os jovens a tornarem-se adultos saudáveis e bem-sucedidos, ou seja, um processo que visa transformar jovens aspirantes a líderes de fato. A participação da juventude em toda a comunidade em funções de decisão significativas constitui uma base importante para uma cidadania com poder envolvida no processo político. Notemos que quando falamos de cidadania com poder, nós estamos evidentemente a fazer aquela abordagem de sempre, segundo a qual a cidadania não deve se resumir a os cidadãos terem um documento, para nós agradar o bilhete de cidadão, ter acesso a uma série de serviços básicos e isto não deve de forma alguma fazer com que a pessoa perceba que a cidadania reduz a isto. A cidadania é muito mais e ter poder para, evidentemente, participar no espaço público e naturalmente no processo político. Ou seja, significa que aqueles que governam o país atualmente, além de não serem os donos deste país, um dia vão ter que deixar, digamos, deixar o poder, deixar de participar da vida política, e falamos aqui da alta política e então vão precisar de terem substitutos. É evidente que esta substituição é impossível se não for ou não envolver a juventude. Os elementos do envolvimento dos jovens na esfera pública são paralelos aos papéis dos adultos no processo político. O que isso quer dizer? O envolvimento dos jovens na esfera pública, nos assuntos públicos é paralelo ao papel, ao conjunto de papéis que os adultos exercem a nível do processo político. Ou seja, os jovens participam da vida pública, ao mesmo tempo que os adultos fazem questão de gerir a sociedade, gerir, essa sociedade politicamente considerada que vamos chamar de Estado. E esse estado de paralelismo, ou esse paralelismo, é importante para percebermos que, enquanto uns governam, outros são governados, mas os governam, os que são governados, perdão, desempenham um papel fundamental em certificarem-se de como é que aqueles que são os adultos que estão a governar, cumprem com o seu papel dentro dos limites estabelecidos, tanto por lei como pela ética política. Os jovens podem ser envolvidos a partir do interior, como participantes na elaboração de políticas ou em órgãos consultivos, ou podem exercer pressão externa sobre os sistemas públicos como defensores. Além disso, a formação, tanto de jovens como de adultos, é essencial para permitir que os jovens participem plenamente na elaboração das políticas. Por consequente, este dossiê político descreve três abordagens da participação dos jovens nas políticas públicas. A saber, um, os jovens como participantes e conselheiros. Dois, os jovens como defensores ou advogados. E três, os jovens em formação. Isto implica, e dentro daquilo que nós abordámos anteriormente, que o processo de desenvolvimento da liderança juvenil é consequência do grau de envolvimento dos jovens na esfera pública, ou seja, a sua participação nos assuntos públicos. Neste sentido, vamos, proximamente, analisar estas três linhas de participação na esfera pública e, naturalmente, nas políticas públicas. A saber, e é importante que tenhamos isto de presente, um, os jovens como participantes e conselheiros. Dois, os jovens como defensores ou advogados. E três, os jovens em formação. Relativamente ao primeiro ponto, os jovens como participantes e conselheiros, é importante termos em presença que a ideia de um jovem ser conselheiro pode parecer muito estranha, assim, à primeira vista, mas ela não é, como iremos ver nos próximos instantes da nossa abordagem. O envolvimento dos jovens enquanto participantes em contextos de política pública, regaliza-se frequentemente através de comissões de juventude, conselhos executivos e conselhos consultivos. Estas abordagens assentam na premissa de que a juventude deve ser incorporada no desenvolvimento das políticas públicas de uma forma contínua, através da participação em órgãos formais de decisão. Enquanto os jovens entram e saem de um conselho ou comissão, a estrutura para a participação dos jovens é idealmente institucionalizada e contínua. As comissões do Conselho de Juventude são grupos de jovens que se reúnem de forma regular e têm uma ligação com o órgão de elaboração de políticas para adultos, como uma Câmara Municipal ou um Conselho de Supervisão de Município. Estes jovens, estes grupos juvenis têm uma dimensão que varia entre 7 e 30. O segundo mecanismo através do qual os jovens são mais frequentemente incorporados enquanto participantes ou partícipes na definição de políticas públicas é através de conselhos consultivos. Um conselho consultivo, como sabemos, que deve incluir, melhor dizendo, os jovens de forma a que eles efetivamente possam cumprir com aquele papel de conselheiros. Estamos a analisar aqui a participação dos jovens enquanto também figura de conselho, figura que dá conselho em sede de um grupo, em sede de uma comissão ou de um órgão formal, como vimos. Um conselho consultivo que inclui os jovens pode ser formado para qualquer agência, departamento ou programa, tais como programas de saúde e serviços sociais, departamentos de parques e recriação, atividades de trânsito e conselhos escolares, entre outras. Há duas abordagens comuns para envolver os jovens numa função consultiva. A integração de um pequeno número de membros jovens num conselho consultivo permanente de adultos e, por outro lado, a formação de um grupo consultivo separado apenas para jovens. Embora as comissões de juventude, os conselhos executivos e os conselhos consultivos permitam a participação direta de um pequeno número de jovens no processo político, também podem servir para trazer outros jovens para o processo político público na qualidade de defensores ou advogados, não no sentido jurídico, mas no sentido social e político. A vantagem de envolver os jovens como membros de comissões de conselhos públicos, como vimos, é que coloca os jovens em contato direito com os decisores políticos adultos, ou seja, aqueles que governam. Esta abordagem exige um nível básico de aceitação do desenvolvimento dos jovens por parte dos adultos desenvolvidos nestes contextos, embora, em alguns aspectos, fazer parte de um conselho ou comissão pública possa não suscitar o entusiasmo de participar na campanha de sensibilização das bases. Isto, no entanto, dá aos jovens uma visão realista da forma como a política é realmente feita, proporciona também um fórum permanente para a juventude ter um contributo direto para as decisões políticas. M sledam até os seus הע monumentais no final desta Angelaones. Paláns tras osiguros aos passos e quase 30,00h. — — — — — —